O Partido Fralim e o Seu Braço Juvenil, na cidade de Maputo, uniram-se com os moradores do bairro Polá na Caniço na colocação de pedras e sacos de areia para minimizar a erosão que ameaça desabar residências devido à chuva que assola a capital moçambicana, Maputo. A chuva que assolou o bairro Polá na Caniço alagou casas e ameaçou desabar outras devido à erosão causada pela queda intensa da chuva. Foi este problema que obrigou os moradores a usarem material precário como pedras e sacos de areia para travar a erosão. Uma iniciativa apoiada pela Fralim, que promete juntar-se à comunidade para minimizar os efeitos dos estragos das chuvas na capital. A Fralim, tendo-se apercebido desta situação, abraçou a causa e também veio, ajudou, está a ajudar no combate a esta erosão. É preciso fazer este movimento, que é para ser replicado também em outros distritos territoriais ao nível da cidade de Maputo. Nós, como JM, do nosso lado, embora sejamos uma organização política, mas nós também fazemos o nosso trabalho voluntário. Nós, como jovens, decidimos nos juntar a esta causa de modo a garantir que as famílias estejam bem, de modo a minimizar estas consequências que nós tivemos por causa das chuvas. Uma intervenção que, segundo o secretário de mobilização do Partido Fralim, na cidade de Maputo, Tomás Nhancal, deve ser sustentada com subsídios de académicos e ambientalistas. Também vamos interagir com a comunidade académica, os ambientalistas, que é para podermos fazer uma ação consertada, não no sentido de fazer, é preciso avaliar cada caso em um caso. Então, nós precisamos também de contar com os estudiosos, com os ambientalistas, que é para podermos aliar as ações àquilo que se deseja, que é saudável ambientalmente. Já o morador e mentor da iniciativa, assegura que vai continuar a adotar medidas similares para travar a erosão no bairro. O município nos deu esse material e desde segunda-feira estamos cá a fazer esse trabalho. Caso termos lá mais para baixo, já não é fácil com mãos humanas fazer o trabalho. Talvez com a ajuda do próprio município, nos próximos dias, possa também fazer alguma intervenção ao próximo ao Jornal da Iniciativa. É verdade, porque quem vive cá somos nós. Agora, esperar que venham outros pode levar algum tempo. O Partido Frelimo também solidarizou-se com as vítimas da chuva no bairro Polana Caniço.